E o energético, porque o Sérgio assim... Verdade, boa. O Sérgio assim toma a Rodos. Não, Natan, Natan. Te entregando, te entregando. Vou jogando tua cara. Vou jogando tua cara agora. Natan, ô Duda, ele almoça, come sobremesa, toma água e ele toma um tubão daquele de energético em seguida. Nossa, risco em açúcar. Para tomar, morre. Ele come e toma em seguida, não é assim. Não, mas não é todo dia. Não, não é todo dia. A gente toma junta. Não, não, não é todo dia. Vou jogar na sua cara. Não, mas não é. Calma, se minha mãe assistir esse episódio, ela vai pensar, meu Deus do céu. Não, é todo dia. Tipo, dia sim, dia não. Dois dias sim, não. É, frequente, né? É, mas é com frequência. E de vez em quando é duas latinhas. Então, é, tem muito açúcar, né? Eu não acho bom. E assim, dependendo se é uma pessoa ansiosa, a quantidade de cafeína e taurina que tem no energético é prejudicial. Às vezes prejudica o sono, que favorece a obesidade e o acúmulo de gordura no fígado. Caramba. Então, gente, se você toma energético... Monster, por favor, não patrocina mais esse podcast. Eu não quero mais tomar. Obrigado. A Monster tava patrocinando a gente, agora já... Cortou. Já cortou. Já cortando, velho. Não, assim, eu digo, né, frequentemente. Eu, de vez em quando, tomo energético também. Mas, assim, frequentemente igual a tua constância semanal, não dá. Tipo assim, eu vou pensar assim, uma vez por mês. É, tranquilo, sabe? Nada aterrorista, assim, também. É porque, sabe que algo, assim, muito importante, que eu acho que isso vem de berço. E eu tava tomando banho esses dias e eu falei e comecei a perceber, né? É assim, eu vejo a moçada de hoje em dia tomando muita cerveja, a galera de 15. Cara, gente mais nova que eu enchendo a cara. E eu falo assim, meu Deus, mas eu não tenho interesse. Aí eu fico me perguntando, mas por que que eu não gosto? Por que que eu, tipo, não tenho interesse em tomar, virar a cara, enfim? Aí eu percebi, ah, porque meus pais não me barraram. Porque se eu falo assim, pai, posso tomar, posso experimentar um golinho? Pode, ele vai deixar. Agora, já o energético era diferente. Ele barrava. A minha mãe não gostava, meu pai não gostava. E daí, assim, depois que eu acredito que eu virei os 18, ah, tô livre, entendeu? Posso tomar. Exatamente. E acho que isso, eu tava falando até com a minha mãe, eu falei, filho, por favor, para de tomar. Porque isso só faz... Fora que é caro, né? Não acho barato. Não, não é. Se duvidar, é mais caro que a cerveja, hein? É, gente, é caro. E daí foi essa transição. Então, assim, eu acredito que muitos vícios das pessoas vêm de barreiras, lá da família. Vem lá de trás. Porque daí ocultava, não pode tomar, não pode comer chocolate. Ou os mais antigos que tinham vontade de comer doce, essas coisas, não tinham dinheiro para comer. Mas hoje, quando é velho, tem um armário cheio de chocolate, mas não come. Sim. Mas quer ver lá o doce. Mas é, isso é muito comum. Eu vejo isso também, eu trato em comportamento alimentar, assim. Que eu começo a observar. É uma área que eu tô me aprofundando agora, recentemente também, né? Fazendo uma pós. Vou começar uma pós de comportamento. Ah, você já tem alguma especialidade? Ou é essa a primeira? Tenho, nutrição esportiva. Eu formei e já fiz a pós, meio que junto, assim. Aí eu terminei em 2020, de nutrição esportiva. E daí eu tô querendo agora começar uma especialização em nutrição comportamental. Já estudo bastante sobre esse assunto, me aprofundo. Mas precisa de uma pós, né? Pra gente conseguir ter algo bem específico e ter essa especialização, né? Porque eu vejo muito isso, assim, o Natan. Por exemplo, o que que acontece? Geralmente é doce, né? Que tem esses comportamentos, assim. Ou é álcool. Por exemplo, quando você é pequeno, criança, você tá andando de bicicleta e você cai. Ai, machucou o joelho lá, começa a sangrar. Aí o que que os pais fazem? Ah, vamos tomar um sorvete. Ou você vai tomar vacina. Ai, vamos tomar vacina e daí depois nós vamos comer o chocolate. Ah, vamos tomar vacina que daí a gente vai levar você pra tomar sorvete. Vira um prêmio, vira um prêmio. É, é uma recompensa, você entende? E daí na vida adulta, a pessoa começa a ter esses comportamentos compensatórios só com alimento. E ela não consegue ter controle. Aí que a gente precisa tratar. É, porque daí quando... É igual ao álcool. É igual ao álcool. Não muda, sendo sorvete, sendo energético, ao mesmo prazer que o cara tem. Por exemplo, eu quando eu tomo, cara, que delícia, tava com vontade, né? Meu pai brinca, né, de vez em quando. Nossa, tem dia que tá muito quente que eu quero só tomar minha cervejinha. Aham. Isso aí, quando eu tomo energia, cara, isso sumi. E é um prazer, é literalmente um prazer. É um prazer, é um prazer, né? E assim, não tem problema nenhum nisso. Comer é um prazer, né? Sim. É igual eu falei, só que a pessoa só tem prazer naquilo. Ela tá triste, ela come. Ela tá feliz, ela come. Ela ganhou uma promoção, ela come. Então, assim, vira um ciclo vicioso, ela não consegue sair dali, né? Então, esse que é o problema, assim. Então, é bem isso. Ou compensa demais na infância, ou purga demais. Não tem, né? Exato. E daí, na vida adulta, perpetua isso. É, tá tudo certo, né?